Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês rapidinho. Se você é maior de 18 anos e procura um site de apostas esportivas, manos, com o código promocional SOFT, eu recomendo um XBET, link na descrição. Fala galera, Microsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The Crew com meu mano, Thiago. Mano, salve aí, França. Opa, salve, salve, rapaziada. E manos, hoje a gente vai fazer um negócio muito bacana, acabamos de chegar aqui no aeroporto, que chegou duas naves pra nós aqui, ó. A minha é um Camaro SS Stock Car, tá ligado? Pesadão. E a do nosso amigo Thiago Amacerati, eu esqueci o nome dela, MC12, se eu não me engano, não é isso? Isso, isso mesmo. MC12, pesada. Ela tem no Forza, linda demais. Nós compramos os carros numa bagatela muito cara. E hoje a gente vai viajar em alto estilo, mano. Então se você gosta de The Crew, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Mano, o negócio é o seguinte. Nós vamos cortar aqui o retão aqui desse aeroporto pra gente ver de qual é, né? Pra gente ver qual que são os carros mais potentes, os dois mais potentes. Depois que a gente ver isso, a gente vai dar um pulo no autódromo, mano. Eu queria dar uma ida lá no autódromo antes da gente seguir viagem. O que que tu acha? Partiu? Partiu? Beleza. Então vou definir rota pra lá. Beleza. Eu já defini a rota. Só que a gente vai aqui esticar primeiro no retão, beleza? Vamos esticar no retão e vamos ver quanto que dá. Preparado? Eita, peraí, peraí, que o bicho aqui é esquisito. Preparadão mesmo? Então vamos lá. Um, dois, três. Eita, eu apertei a primeira. Eu apertei a primeira e o carro já engatou. Eita, nóis. Nossa, a gente. Hã? Eita, o invocado, tá maravilhoso. Lá da lado, velho. Olha, mano. Nossa, esse rolê vai ser muito insano, velho. Hã? Esse rolê aqui vai ser no braço. Eu quis dirigir melhor. Ai, 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 ai. Ai, ai, peraí. Nossa senhora, eu caí na água, velho. Foi só pra nós ver, mano. Thiago, o rolê tá muito cabuloso. Mano, eu fico chamando ele de Thiago, mas o nome dele aqui, nossa, é até França. É porque o nome dele tá ali. Vou colocar na câmera do cockpit. Vamos aí, corta aí pro lado aí. E vamos lá no autódromo verde colé. O ronco dos carros são bem bacanas. O racha é cabuloso, né, velho. Esse Camaro SS aqui foi feito pra... Pra... Como é que fala? Esse Camaro SS aqui foi feito pra... Pra corrida. Não, foi feito pra corrida mesmo. Ai, pra aerodinâmica dele também é pra isso mesmo. É, e nós estamos no aeroporto aqui de Nova York. Os carros chegam aqui no aeroporto, né. Nós vêm aqui buscar. Nós vêm aqui buscar, entendeu? Uai, aqui não tem lugar pra sair, não? Não, vamos sair pra um lugar legal aqui. Pera aí. Pera aí, mano. A gente pagou o carro pelo carro. Nós tivemos que pagar o carro de Uber, né, porque... É, é. Nós tivemos que vir aqui buscar os carros no aeroporto. Esses carros... Os carros chegou, entendeu? É, tudo importados e tal, né, mano. Então, eu acho que por aqui a gente passa. Não passa? Pô, não. Não, não. Não passa. Uai, mano. Estamos aqui presos dentro do... Aqui, ó. Eu acho que aqui passa, ó. Aí, ó. Aqui passa. Aí, pô. É, passa. Passa sim. Passa sim. Aqui, ó. Eu achei que não ia passar, não. Vamos lá, hein, mano. Vamos no autódromo. Ô, irmão. Pode passar. Foi mal. Vai. Vambora. Cola aí, cola aí. Cadê tu? Ah, já tá do meu lado aqui. Vambora. Vamos dar uma esticada lá no autódromo rapidão. Eu tô na terceira pessoa hoje só pra galera ver o carro, mano. Porque o carro é muito top. Você tá... Você tava apertando o pé cheio mesmo, mano? Ah, mas eu tô dozando. Hã? Fiz um pouquinho e tiro. Fiz um pouquinho. Não, lá no autódromo, mano. Foi? Foi com o pé cheio? Aí, foi com o pé cheio. Caramba, o camarão ainda deu conta, hein, velho. Cabuloso. Por isso que eu falei. Passa na minha frente aí. Você tá com... Você tá com o mapa também? É bom que você dá pra você... Aí, ó. Com a galera. Dá uma visão de você. Caramba, velho. Essa macerati tá andando demais, hein, mano. É, tá original, original. Daqui a pouco eu tô com a companhia aí pra levar no mecânico. Pra dar um trato. Oi? Pra dar um trato, sim. Nós estamos cortando... Nós estamos cortando o bagulho todo aqui, tá ligado? Vem direita aqui. Vem direita aqui. Vambora. Você tá na primeira pessoa pra dar aquela imersão? É, eu. Primeira pessoa. Ficou. Aí, esquerda, esquerda agora, né? Aham. Nossa, o ronco dela é maior do que o meu. Qual ronco você prefere, rapaziada? O V8 ou o ronco da MC12? Que eu nem sei que motor é MC12. O MC12 é, velho. Eita, mano. Bati no MC aí, velho. Tem seguro? Tem, tem seguro. Ah, então tá bom. Pô, nós acabamos de tirar o carro aqui. Você apertou o freão aí. Que isso? O que você arrumou aí? Oi? A tia ali tava oferecendo café. Eu fui lá pra dar uma pega... Pegar, mas com essa carne de frio. O povo aqui tá arrumando problema aqui, mano. Tá vindo aí? Tá atrás da saca aí. Então bora. Nossa senhora, velho. Que bicho que anda. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Dá minha volta, dá minha volta. Já acertei, já. Nossa senhora. Pera aí, pera aí que eu engarrafei. Foi tudo aqui agora. Aí. Caramba, velho. Porque esse carro aqui dá pra fazer uma viagem gostosa, hein, mano. Tô contigo, tô contigo. Ó, vi um viado passando ali, hein. Nossa senhora, eu tô com medo de acelerar, velho. Vai direto, vai direto, vai direto. É, o seu tem mais freio que o meu, tá? O seu tem mais freio que o meu. Esse aqui é o autódromo? Esse aqui sabe entrar. É, porque eu só sei o que eu falei aqui. Já tá aqui. Ó, mano. Parece que esse autódromo é oval, né? O autódromo da Nazca, sei lá. É, é. Tem isso mesmo. Vamos dar só uma esticada nele aqui, que nós temos uma viagem gigante pra ir ainda, mano. Olha aí. E, manos, agora eu vou fazer a continuação da... Agora eu vou fazer mesmo a continuação do... Como é que fala? Eu vou fazer a continuação mesmo das nossas viagens, tá? Uai, mano. Alguma coisa tá acontecendo aqui. Pera aí. Pera aí, pera aí. Aí, voltei. Mano, aconteceu um probleminha aqui. Tinha dado um problema no carburador aqui. Eu já abri o carburador e a limpada. Vamos dar uma acelerada aqui. Dar uma esticada nesse oval aí. Ó, nós aí. Caramba, mano. O Camaro tá andando, hein, velho. Tá vindo junto? Juntinho. O carburador gruda no chão, cara. O daqui também. O que eu estouzinho. O daqui também. Tá grudando no chão. Vai embora, vai embora. Essa aqui é da Nazca mesmo, mano. Não é da Nazca, essa daqui? Aí eu fazendo ultrapassagem, aí eu fazendo ultrapassagem. Ah, moleque. Pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, era pra ali, ó. Era pra ali. Pera aí, pera aí. Dá uma... Era pra ali, era pra ali. Deixa eu dar uma rézinha. Mano, vamos seguir viagem. Já vimos que tinha que ver, tá ligado? Porque senão nós vamos chegar de noite no nosso rolê, mano. Tá ligado? E nós não podemos chegar de noite no rolê, não. Bom, já vou até deixar marcado no mapa aqui já, que a gente vai chegar lá no topo do mapa. Nós vamos chegar no topo do mapa aqui em Arcádia, ó. Arcádia, bar, alguma coisa do litoral. Vamos chegar lá. É uma rota grande. E de lá, mano, a gente vai seguir pra outros lugares e a gente vai dar a volta nos Estados Unidos novamente, beleza? Vocês estão ligados que eu gosto de fazer isso sempre. E agora a gente vai ver coisas que a gente não viu ainda. Show de bola. 32km pra chegar lá, mano. Que esses carros aqui a gente vai rapidão, mano. Comprança. Vamos lá. Escola, tamo lá. Bom, vou botar aqui na câmera de dentro. Aí, ó. É aí que a gente vira. É, vira aqui, vira aí, vira aí. Se eu virar agora, eu vou acabar com ele. Aí. Só engarrafamento, mano. Que isso? Todo mundo querendo dar uma voltinha no... Não, claro. Voltou. E no ninguém com carro potente, né, velho? A galera tinha que vir. Eles ficaram aqui no carro original. Só se eles ficaram ali no motor, a gente não sabe. A gente não sabe. Vambora. Vamos botar esse MC2 pra andar. 30km, mano. Eu acho que isso vai rapidão. Vambora. Vai consciente, hein? Não vai morrendo, não. Não vai morrer. Vamos lá, vamos lá. Ó, lembrando. Eu tô indo a 170 pra dar bastante like a galerinha aí, hein? Nossa, mano. Eu bati de novo no MC. Você tá indo a quanto? 170. Dá pra galera pagar bastante like aí, ó. É, ó. Com certeza. Vamos lá, vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nós vamos chegar lá de noite, mano. Nossa, e é só estradinha estreita, né, velho? Tô doido de querer pegar a BR, mano. Hã? Não tem um retão. Não tem um retão. Não tem um retão, velho. Ae, agora foi, agora foi. Vambora. Ó, é pra lá, é pra lá, é pra lá. Pode ir embora, pode ir embora que eu pego. Saiu arrancando tudo aqui, foi? Eu vi só um monte de coisa pra... Agora nós pegou um... Um... Uma senhora... Nessa curvinha à direita aí é meio fechadinha. Não parece não, mas... Ae. Nossa, você tá arrancando um corte tudo aqui, velho. Ah, eu tive que pôr... Eu dei um totózinho nele ali. Não vi. Claro que eu ia passar no meio. É mais fechado, né, velho? A cabine dos carros assim, mano? É. Eita, começou a chover, velho. Parece que o meu tá com final de chuva, porque eu tô te passando bonito. É a curvinha aqui. Você jogou o cara ali no outro cara ali, velho. O cara ali no outro cara. Curtiu a ideia? Aham. Tu chegou a bater conta, pra fazer conta ali, mano. Eu nem vi, velho. Eu tô mais empolgado em fazer bonito, porque eu já bati mais do que tudo aqui, tá ligado? Eita, começou a nevar, velho. Tá nevando pra tu aí também? Tá. Nossa, aí vai ficar difícil, né, chegar lá rápido. É, mano. Será que fica... Será que fica... Como é que fala? Será que fica escorregadio aqui, mano? Deve ficar... Tá grudando aqui ainda. 170 tá grudando. É muito trânsito? Tá com muito trânsito. Ah, você passou, o cara freou na minha frente. Filho da... Nossa, você mandou um cara longe ali agora. Nós pegamos o trânsito, você tá costurando, parecendo uma moto. Más segurada. Acho que vai ter um monte de gente reclamando aí, tá de falta de luz, hein? Nossa, você vira no cara, o cara freia em mim, você acredita? Nossa, mano... Nossa, mano... Vambora... Vambora... Eu passei bonito, tu viu? Eu também, passei interessante ali. Olha que é tão gostoso. Opa, garrafamento, garrafamento. Nada reduzido é muito gostoso. Tá. Virar aqui à direita, aí, virar aqui. Aí. 18km, 18km. Caramba, velho. Esse carro anda demais, mano. Passou um camaro, não. Tá andando demais, mano. Ui! Nu! Eu morria, tá? Mas morria daqui a jeito. Eu já morri nessa viagem umas cinco vezes, velho. Vamos embora. Nossa. Meu carro tá todo... Ó, eu cheguei em Cune 30. Meu caro tá todo vacaiado, mano. Todo sujo de neve. E o carro também parece que tem cor preta, né? Tá todo branco aí de neve. Sério? O meu deve estar camuflado, né? Ah, é. O seu já é branco com azul, né? E bora, né? Tamo chegando. 15km já. Ah, mano. Tá dando pena de chegar lá, mano. Tá muito boa isso aqui, velho. Mano, vamos mais na mãe aí. Senão nós vai morrer antes de chegar lá. Quer dizer, nós já morreu, né? Vamos na mãe. Galera, a gente só tá fazendo isso aqui porque é no jogo mesmo. Na vida real a gente não chega lá assim. Na vida real, fi. Nossa senhora. Vamos fazer um próximo vídeo simulando mesmo. Como se fosse na vida real. Aham. Bora. Bora tentar fazer. Como se fosse na vida real mesmo. Sim. Aquela ultrapassagem tranquila. Tudo de boa. Caralho, semáforo. Nu. Passou um mamute ali, não sei lá o que é com aquilo. Passou aí também? Aceito, tá dando pra cola. Tá uma meta. 12km pra chegar lá. Pô, velho. Eu odeio quando pega neve, mano. Não vou embora de neve não. Fica tudo branco. Não dá pra você ver nada. Às vezes você tá chegando num lugar mó legal. Você não consegue enxergar nada. Porque tá tão franjão. Ponto, dois carros andam junto, né, velho? Então... É. O nome mesmo é a neve. E seu carro jogando tudo pra mim. Hã? Tá jogando neve todo dentro do pneu. Mas já tá na televisão, mas... Ele tá quase claro com você. Tava esperando só o cara passar ali. Vou tentar dar uma jogada mais consciente, hein, mano. Nós estamos muito retardados. E esse carro é muito gostoso, velho. Muito gostoso mesmo. Ó, falta oito quilômetros pra gente chegar no nosso destino. Tem um posto de gasolina ali, cê viu? Uhum. Meu tá com tanque cheio, ó. Não cheio não, só comem tanque. Bicho de bebe. Bicho de bebe. Bebe. Eita. Eu fui olhar meu tanque, eu bati de frente. Eu tô muito ruim, velho. Eu tô muito ruim. Nossa. Lembrando a vocês, galera, que eu tô melhorando a gripe, viu? Tô mais espertinho. Mas hoje aqui, eu tô aí, velho. Tô isso aí que vocês estão vendo. Andando naquela acelerada monstra. Vambora. Pode ir, que eu tô pegando, já. Vamos lá, vou esticar aí, então. Pode. Aquela parte do vídeo caladão. Passa a prata. O carro tá catando muito o pneu, velho. Tô fazendo as ruas curtindo do sino. Vai virar aqui, vai virar aqui, vai virar aqui. Vai virar aqui, eu já tô aí levando, foi tudo. Mano, com tudo, com tudo assim, cheio de neve, fica difícil a gente saber o que que é e o que que não é, mano. Pode ser tentada. É, muito. Vou tentar fazer um... Tentei fazer alguma coisa ali. Mano, não gostei muito de ficar com neve, não. Hã? Não. Só que atrapalhou, foi só a neve, mano. Atrapalhou o rolê, velho. A neve atrapalhou o rolê. Marcos, os carros estão tão bem preparados, que até com neve estão andando bem. Tão grudando. Tá grudando mesmo. Tô tentando aqui soltar o... Ó, estilo quem bloca. Mano, é isso. A gente chegou no nosso destino. Foi muito rápido. Próximo destino. Eu não sei pra onde é que a gente vai. A gente vai tentar simular. A gente vai tentar simular. Como é que fala? Vida real. É, vamos tentar simular a vida real. Espero muito que vocês gostem. Tentar acelerar onde é que pode acelerar. E se a gente bater, bateu. Aí morreu. Aí não tem jeito, não. Demorou? Gente, vamos, tipo assim, fazer uma brincadeira que só pode ter duas vidas. Sei lá, alguma coisa do tipo. O que você acha, mano? É, ficou uma boa. Ficou uma boa, não fica? Fica. Então, rapaziada, eu vou esperar vocês no próximo episódio. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Me siga lá também no Instagram, arroba o Mycosoft. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!